Nós precisamos de um presidente honesto, que tenha Deus no coração, seja patriota, honre e respeite a família, não admitindo ideologias de gênero, não de vida, homos e héteros, pais e filhos, nordestinos e solistas, brancos e negros, ricos e pobres, que deixe pra trás o comunismo e o socialismo, que sepulte o foro de São Paulo. O gigante acordou, o Brasil despertou, removeu o vermelho e o verde e amarelo brilhou, nosso agro, nossa economia, até o auxílio ao pobre aumentou. Uma força brontou, a esperança voltou, estatais que foram saqueadas agora lucrou. E nas ruas, estradas e praças a gente se une, seja onde for. Tentaram matar nosso sonho, nós somos mais fortes, nós somos vazios. E você do meu Nordeste, você viu o que fazia? Com dinheiro público, com dinheiro brasileiro, seu, meu, da senhora, mandava pra Cuba, pra Venezuela, e agora se acabou, o dinheiro fica aqui no Nordeste, transposição do São Francisco, acabou lá, tá tá água na cabeça, PIX, auxílio Brasil de 600 reais, porque agora a gente tem dinheiro. Tá comida baixando de preço, combustível baixando de preço, e o povo com muito emprego. Vamos embora, presidente Bolsonaro! Música 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 Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Música